E se você fosse um livro, como seria a sua história? A dona Eleonor precisaria de muitas páginas. Ah, teria muita coisa pra contar. 73 anos dá uma carga. É justamente isso que a 11ª edição da Feira de Rua do Livro, de Timbó, quer propor. Que o visitante reflita sobre tudo que eles estão escrevendo ao longo desses anos. O que eles gostariam de remeter se eles fossem um livro? Que história eles teriam? Como eles seriam? Seria uma história de terror, um drama, um livro de humor? O que eles gostariam de demonstrar sendo um livro? A feira já é tradicional, parada obrigatória para quem gosta de descobrir novos mundos através da leitura. Aqui tem de tudo. Clássicos, lançamentos, livros adultos, infantis. A Nana Toledo trouxe algumas das mais de 20 publicações que tem. Inclusive, vai aproveitar a feira para lançar um novo livro, O Monstro do Pé Molhado. É uma história da mãe e de um filho que quer saber quem é esse monstro do pé molhado, onde ele mora, o que ele procura. E é a mãe entrando na viagem, na fantasia, mergulhando na brincadeira do filho e resgatando também da infância dela os personagens que faziam parte da infância dela. E público não falta. O espaço fica repleto de alunos de escolas da região. São esperadas para esta edição cerca de 18 mil pessoas. Mas o evento é mais do que uma feira de livro. Tem diferentes atrações. Todos os dias nós temos espetáculos de contação de histórias. É um diferencial na nossa feira de rua os concursos literários, que são os concursos de escrita, de contos, declamação de poemas. Sexta noite temos a sopa de letrinhas, que também é tradicional, que é sopa de letrinha mesmo. O pessoal vem, cria as palavras, tem sorteios de livros. No sábado teremos o Timbó Encanto, que também é uma atração. E um outro objetivo da feira, que é trazer todas as linguagens para dentro da feira, não só a leitura. A literatura extrapola os limites da feira do livro aqui em Timbó. Ela está presente durante todo o ano também nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Aqui fora, no Parque Central, por exemplo, existem quatro tendas de contação de história. E os contadores são os próprios alunos dessas instituições. A gente conta bastante histórias legais, a gente tenta fazer o que a gente mais gosta, assim, para ver as pessoas rindo bastante e se divertindo, né, com o que a gente faz, contando as histórias. Legal. E vocês só trazem um pouquinho aqui para fora do que vocês fazem na sala de aula. É, a gente aprende bastante com as professoras, né, que ensinam, dão dicas. Mas a gente, é a primeira vez que todos que estão aqui a gente vai, mas é muito legal, assim. Um dos grandes destaques deste ano é a exposição do Fábio. Parte da coleção de 4 mil gibis está exposta aqui gratuita. Exemplares raros, antigos, alguns da década de 30. Aqui a gente encontra, desde a era de ouro dos gibis, dos anos 30, até nos dias de hoje, né, muitos heróis, muitos personagens que fizeram parte da nossa infância, né, da infância dos nossos pais e até dos nossos avôs. A feira segue até domingo e abre às 8 horas da manhã com entrada gratuita. E tem a fé de voar no título 2015! Fábio! 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 O que é o que é o que é?